O sol forte, o calor intenso, não diminuiu a devoção dos peregrinos que participaram da 74ª edição da Romaria Estadual de Nossa Senhora da Medianeira, neste domingo, dia 12. Eles caminharam da Catedral de Ocesana até a Basílica de Medianeira, onde aconteceu a Missa Campão. O tema deste ano foi Com Maria Sigamos Jesus e o lema Ave, Ave, Ave Maria. O presidente do Legislativo e outras autoridades prestigiaram o evento. Conforme a Brigada Militar, aproximadamente 250 mil pessoas participaram da Romaria. Primeiro, a nossa fé. Parabéns para Santa Maria, parabéns para a Prefeitura Municipal, parabéns a todos os envolvidos na Romaria da Nossa Senhora Medianeira. E hoje, na condição do presidente do parlamento aqui, eu fico muito satisfeito de ver isso aqui. Como tu disseste, nós primeiro pensamos na fé que temos em Nossa Senhora Medianeira, mas também pensamos na nossa cidade. Isso aqui é muito bonito mostrar que Santa Maria tem coisas boas, que tem coisas lindas e maravilhosas. Desde os 10 anos de idade, eu participo da Romaria, que tem um simbolismo de fé muito grande na cidade de Santa Maria. Medianeira é a padroeira do Estado, é a nossa mãe medianeira aqui de Santa Maria. E hoje é o momento da gente pedir muita serenidade, que a nossa medianeira nos dê a tranquilidade para governar essa cidade. É uma expressão de alegria, de fé e de confiança na mãe de Jesus que ele nos deu no alto da cruz, quando disse na pessoa de João, filho, eis a tua mãe. E disse a Maria, mulher, eis o teu filho. Então nós, homenageando a Nossa Senhora, estamos homenageando a Jesus. E ele sempre é o centro da nossa Romaria, da nossa festa. É a mãe que congrega os seus filhos para se encontrar com ele. Então a Romaria é um grande momento, encontro com Jesus, a inovação espiritual. Esse encontro com a Trindade Santa. E o trabalho de Maria, a missão dela é congregar os filhos para receber as graças, os bênçãos, o perdão, a misericórdia e reavivar a esperança junto da mãe de Jesus. Agradecer a graça alcançada, pedir algo desejado e, acima de tudo, fortalecer a fé. Isso motiva os peregrinos a participarem da 74ª edição da Romaria Estadual de Medianeira. Devoção que levou os pais da pequena Sofia, de apenas 3 anos de idade, a participarem da Romaria e agradecerem a graça alcançada. Logo no início da gravidez eu tive uns problemas na gravidez. Então eu prometi para a Nossa Senhora, se desse tudo certo, ela nascesse com saúde, a gente viria no primeiro ano com ela vestida de anjinho. E a partir daí só continuou. Mas nos outros anos não foi promessa, não foi nada, foi só para agradecer mesmo por toda a caminhada que ela tem tido, pela saúde e pela vida dela. Devoção que também motivou estas duas amigas a caminharem todo o percurso, agradecerem e fazerem novos pedidos. Uma das peregrinas estava até de pés descalços. Sempre em função da crença, de acreditar nela. A gente teve bastante problema com saúde, mãe e tudo. E hoje eu estou aqui pedindo pela nossa saúde, pelos meus filhos que estão fazendo o concurso. E eu sei que ela vai nos ajudar de novo, como sempre. Porque eu consegui uma graça de saúde, eu tive um problema. E graças a Nossa Senhora Medianeira eu consegui, através da fé dela, a salvação. E hoje eu sou uma pessoa sadia 100% e acabou o meu problema. Mas quem pensa que a relação destes peregrinos com a Nossa Senhora Medianeira encerra nesta edição da Romaria, está muito enganado. No ano que vem, com certeza, estaremos aqui. Sempre, sempre, sempre que ela me proporcionar saúde, que eu puder vir, eu estarei aqui. Ou agradecendo, ou pedindo pela minha família, por todos. E todos os anos, sempre.